Bora, bora Bora, bora Bora, bora Corre, 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 corre Corre! Corre, corre.. HAHA! Corre bro! Corre bro! Corre bro! Corre bro! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 . . . . . . . Um... 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 Delivery? Um... 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 Uh... Um... Hi, mate! Hi! Thanks, buddy! Thank you! Cheers! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tris, pessoal. Nossa, isso sempre acontece. É level five. Nossa. Olha as ideias da saída. Levo five. One, two, three, four. Aí. Levo five. Olha a saída. Olha as ideias. Cinco. Aqui na hospital tem essa. Tem isso. A saída é diferente. Olha as ideias da saída. Olha as ideias da saída. Olha as ideias da saída. O prédio entra aqui e desce lá embaixo. É level five. Quem sabe aqui tem isso? Não, na Austrália tem isso. O que eu não vim ainda no YouTube do que é isso aí, olha. O pessoal falando, você entra, pega o prédio, você pega no apartamento e a gente desce no outro nível. Aqui, praticamente, quase nunca é o térreo. A gente acha que é o térreo, mas é que nunca é o térreo. Nossa, começou. Oh, não. Não tem isso ainda. Level five. Pegou o elevador, pensa sempre atenção com a onda que você tá. Ou você tá no zero, ou você tá no um, ou você tá no dois, ou você tá no cinco. Agora mesmo tava no quinto andar. Eu já peguei no... Todo tipo de número. Já peguei vários tipos de número aqui a saída. Ah, vou ficar aqui que eu acho que vai tocar. Eu acho que vai dar bom. E tem dessas, tem dessas, tem dessas. Agora, eu vou ficar um pouquinho aqui. Só pra ver se vai tocar. Mas eu acho que vai. Vai passar um pouquinho. Eu acho que vai tocar no Zé, com o meu bordo. Porque já começou a chover. Meu, eu fico perdido, perdido, cara. Eu acho que não vai tocar. Se tocar, a gente volta. Tá chovendo ainda. Cara, na chuva. Eu não peço. Corrida baratinha. Rapaz, eu não pego. Corrida baratinha. Porque eu sei que paga mais. Vamos não ficar pegando. Corrida baratinha. 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 O que é isso? 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 É isso? Oh, sorry! Ah, eu vou sair lá do meu mesmo. Eu acho que amanhã, cara, que aqui vai ser o jogo Está um estádio grandão, velho O povo já manda mensagem, sabe que eu estou chegando ou eu cheguei, cara, já fica na rua, né, meu Ainda bem que a mulher pegou no flagra saindo ali, meu Tá frio, tá Fala, tá frio Fala, tá frio O que é isso? Mano, vou colocar uma blusa Esquente es frio, esquente es frio Esquente es frio, esquente es frio Ah!